Novena de Nossa Senhora de Fátima Oitavo dia Maria, Rainha do Rosário Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição vos deixes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário, e em todas as aparições recomendastes a reza dessa devoção como o remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto da alma quanto do corpo, tanto públicas quanto privadas. Colocai em nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa redenção que se comemoram na reza do Rosário, para assim viverem sempre de seus frutos. Concedei-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando vossas alegrias, dores e glórias, e assim merecer vossa maternal proteção e assistência em todos os momentos da vida, mas especialmente na hora da morte. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele é ofendido. E pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, em intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos peço a conversão dos pobres pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso Amantíssimo Coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamos-vos. Concedas-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.